Eu já tô, eu já tô, eu já tô bem iludidão É a festa brasileira, temos na Tunísia cinco voadeira É a esfera brasileira, indo pra Copita atrás da sexta estrela E não importa que eles nos piquem, o pombo pica muito mais ainda Nem marabusa, com penal lento, deixo escoitado, igual chupento Nós temos surra de talento, e já chegou chegando o nosso queixo bento Vem nós, Pedro! É a festa brasileira, temos na Tunísia cinco voadeira É a esfera brasileira, indo pra Copita atrás da sexta estrela Foi mais outra surra, o nosso pique não tem fim E não importa qual é a outra equipe, tem show do Richa e do Rafinha E é só surra, primeiro tempo, já leva quatro e sai gemendo Eu tento ser um carisento, mas nós tamo voando Broda, eu não aguento, doido de dor Mas agora vai! Vai ser nessa brasileira, pau na Argentina, desce a madeira Vai ser nessa brasileira, vamos canarinha, traz a sexta estrela Balança, balança! Eu já tô, eu já tô, eu já tô bem iludido Vamos atrás da taça, tropa dos braçucas Atrás do Ex-Sacanari!